Uma nota, uma letra. Então vamos começar com uma coisa que te deixa muito feliz. Vamos começar com mocidade. Nota 10, né? E o que te lembra mocidade? Tudo. Salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade. Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. Não existe. Garrincha. Uma saudade, né? Me lembra bastante também. Música. Aos adeus, a sua, né? Saber que eu tenho poder. E que nota que você dá pra música? 10. Maternidade. Bastante, né? Maternidade bastante. Minha neta que tá ali, maravilhosa, a Vanessa. E os meus filhos. E a nota? 10. Ari Barroso. 10. E o que que te lembra, Ari? De que planeta você veio? Depressão. Depressão nenhuma. Nota zero, né? Zero. Luiz Armstrong. Nota 10. Planeta fome. Planeta fome. Nota 10. Pro CD, planeta fome e CD. Sim. Sim, sim, sim. Planeta fome, não. Foi nota fome, eu digo 10, pelo CD, planeta fome. Sim, com certeza. E carnaval? Carnaval é a igreja do povo, cara. É onde todo mundo se liberta, vai pra rua, bota suas dores pra fora. Carnaval, pra mim também, 10. E pra encerrar, o último, Mestre André. Nota 10. Obrigado, Elza. Obrigada a você. Dá um beijo. Claro. Obrigado, Elza. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.